A prioridade é fazer a leitura correta do que deseja a nação. Nós temos aqui projetos que dizem respeito ao combate à corrupção. Para a população brasileira, esta é a hora. Isto é inadiável. Por exemplo, o projeto que extingue o foro privilegiado tem que ser prioridade na pauta do Senado. As 10 medidas de combate à corrupção têm que ser prioridade na pauta do Senado. Eu creio que a sociedade exige isso e deve exercer forte pressão sobre o Congresso Nacional exatamente nessa direção. Agora, essas 10 medidas contra a corrupção é uma matéria que está gerando certa polêmica, né? Tem até uma liminar pedindo... Exatamente. Há uma polêmica. Há o desejo de que se retome essa matéria na Câmara dos Deputados, mas enquanto estiver presente no Senado, nós temos que iniciar o processo legislativo. Ou seja, debater a matéria na Comissão de Constituição e Justiça e dar seguimento a ela. Obviamente, o nosso desejo é reformular o que veio da Câmara e retomar o projeto original do Ministério Público. A Háblia dos Deputados é reformular o projeto de Câmara dos Deputados é reformular o projeto.